Chora, disfarça e chora, aproveita a voz do lamento que já vem a aurora. Cartola é pura poesia, né? Pois fica aí pra saber mais sobre o disco de estreia do sambista Verde e Rosa. Eu sou a Sara Kines e esse é o Garimpo Sonoro. Existe um limite de idade pra se fazer algo pela primeira vez? Ou depois de quanto tempo tentando deve-se desistir de algo? Pois pra Angenor de Oliveira ou Agenor, mais conhecido como Cartola, o maior sambista da música brasileira, o registro do primeiro álbum demorou muito tempo. Se a gente considerar desde quando ele começou a trabalhar com música, foram quase 50 anos. Quase 50 anos pra enfim gravar o merecido álbum de estreia. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. Nessas o Cartola já tinha seus 65 anos. Antes de falar do disco em si, eu vou só recapitular um pouco da história desse grande sambista que nasceu em outubro de 1908 no bairro do Catete, o mais velho entre oito irmãos. Aprendeu a tocar violão com o pai quando viviam em Laranjeiras, na zona sul do Rio, um reduto do Fluminense, time do qual se tornou torcedor. E por lá ele conheceu os ranchos carnavalescos e dava até uma palinha no cavaquinho. Por problemas financeiros, a família teve que se mudar pro Morro da Mangueira, na zona norte, onde o mundo do samba e da malandragem se descortinou pro jovem Angenor, na favela que se formava por ali. No morro, ele conheceu o Carlos Cachaça, que se tornou um grande amigo e parceiro de composições. Ele perdeu a mãe cedo, não concluiu os estudos e passou a trabalhar como auxiliar em obras. Foi nesse período em que usavam um chapéu coco pra proteger a cabeça do cimento que podia cair das obras que ele ganhou o apelido de Cartola. Aos 18 anos, o músico conheceu Deolinda, vizinha com quem se envolveu e foi morar junto. Ela já tinha uma filha que ele cria como sua. Ao lado de Amigos do Morro, ele fundou o bloco dos Arengueiros nos anos 20 do século passado e em abril de 1928, foi um dos membros fundadores da Estação Primeira de Mangueira, escolhido como diretor de harmonia de uma das escolas de samba mais tradicionais do Rio de Janeiro e que foi a primeira a criar a ala de compositores. Também pudera, né, com um time desses. O primeiro samba feito pra escola foi composto pelo Cartola, Chega de Demanda. As canções do Cartola foram gravadas por grandes vozes da era do rádio nos anos 30. Aracid Almeida, Silvio Caldas, Mário Reis, Francisco Alves e Carmen Miranda. Tenho novo amor, que vive pensando em mim. Essa canção, interpretada pela Carmen Miranda, foi composta em parceria com Noel Rosa, de quem Cartola se tornou amigo. Na casa, no Morro da Mangueira, ele recebia visitas também do maestro Villa-Lobos e foi indicado por ele para fazer parte de uma série de gravações para um outro maestro que veio dos Estados Unidos, o Leopoldo Stukowski, a bordo de um navio ancorado no cais da Praça Mauá, ao lado do Donga, Pixinguinha e João da Baiana, o que resultou em oito discos de 78 rotações e foi o primeiro registro do Cartola, mas saiu só nos Estados Unidos. Depois disso, ele formou o conjunto Carioca, junto do Heitor dos Prazeres e do Paulo Portela, com quem se apresentava nas rádios do Rio. Ainda na década de 40, ele pegou meningite, tinha ali seus 38 anos e ficou um bom tempo sem poder trabalhar. A Deolinda morreu e ele decidiu sair do Morro da Mangueira, se afastar do samba, num hiato de cerca de 10 anos. Enquanto isso, ele trabalhou lavando carros e como vigia de edifícios. E aí, nos anos 50, numa pausa para um café num boteco perto de onde ele trabalhava, em Ipanema, conheceu o escritor Sérgio Porto, o Stanislaw Ponte Preta, que já apareceu num outro vídeo aqui do canal. Foi ele quem deu o nome artístico à Rosinha de Valença. Confere depois essa história dessa grande violonista, se você ainda não viu. Bom, nesse encontro do Cartola com o Sérgio Porto, o escritor ficou impactado com a figura do sambista, que tinha desaparecido ou até sido dado como morto, e que apareceu ali na frente dele vestindo um macacão molhado de lava-carros. Foi um desses felizes acasos da vida que mudam todo um destino que parecia perdido. A ajuda do Sérgio Porto foi um ponto de virada na vida do Cartola. O Stanislaw Ponte Preta indicou o sambista para participar em programas da rádio Mairink Veiga e teve um samba gravado por Jamelão. Na década de 60, abriu um restaurante na Rua da Carioca com a esposa, a Dona Zica, chamado Zicartola. Foi um espaço de encontros muito importante na história da música brasileira, à base do famoso tempero do feijão da Dona Zica e da simpatia do anfitrião, que reuniu ali sambistas do morro e músicos da classe média da Zona Sul interessados no samba de raiz. Aí o Cartola e a Dona Zica fizeram uma ponta no filme Orfeu Negro, do Marcel Camus, como os padrinhos de casamento do Orfeu e da Eurídice. E eu já comentei sobre a trilha desse filme, um episódio sobre manhã de carnaval, do Luiz Bonfá. Confere depois. Bom, voltando aqui para o Zicartola, tem uma história de que o sambista teria sido desafiado por um amigo e, em meia hora, ele compôs o clássico O Sol Nascerá, ali mesmo, no restaurante. A canção foi gravada por Isaurinha Garcia e Nara Leão. Em parceria com a Clementina de Jesus, ele gravou o Fiz Por Você O Que Pude, em 1966. No começo dos anos 70, teve sambas gravados por Clara Nunes, Paulinda Viola e Alza Soares. Nessa época, ele foi o anfitrião de uma série de shows promovidos pela União Nacional dos Estudantes na Praia do Flamengo, recebendo ali figuras do samba. No final dos anos 70, ele foi morar com a dona Zica numa casa em Jacarepaguá, sem nunca deixar de visitar os amigos do Morro da Mangueira. A praça em frente foi batizada de As Rosas Não Falam. E, em novembro de 1980, Cartola morreu de câncer aos 72 anos, foi velado na quadra da Estação Primeira de Mangueira e sepultado no cemitério do Caju. Uma das homenagens que recebeu quando ficou doente foi do Carlos Drummond de Andrade, que escreveu sobre o Cartola no Jornal do Brasil. E eu vou ler aqui um trechinho, porque é bem bonito. Ele disse assim, A delicadeza visceral de Angenor de Oliveira, e não Angenor, como dizem os descuidados, é patente quer na composição, quer na execução. Como bem me observou o JFG, seu padrinho de casamento, trata-se de um distinto senhor emoldurado pelo Morro da Mangueira. A imagem do malandro não coincide com a sua. A dura experiência de viver como pedreiro, tipógrafo e lavador de carros, desconhecido e trazendo consigo o dom musical, a centelha, não o afetou, não fez dele um homem ácido e revoltado. A fama chegou até a sua porta, sem ser procurada. O discreto Cartola recebeu-a com cortesia. Os dois conviveram civilizadamente. Ele tem a elegância moral de Pixinguinha, outro a quem a natureza privilegiou com a sensibilidade criativa, e que também soube ser mestre da delicadeza. O Pixinguinha, aliás, que foi tema de um outro episódio aqui do canal, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês conferirem depois. Bom, agora sim eu vou comentar sobre o tardio álbum de estreia, lançado há 50 anos pelo selo Marcos Pereira. E o Cartola foi levado pela Bete Carvalho, que, aliás, não à toa é chamada de madrinha do samba. Eternizou canções de sambistas com aquela voz poderosa, ajudou a descobrir talentos, e também teve um papel bem importante em resgatar o Cartola do esquecimento. As gravações rolaram entre fevereiro e março de 74, tiveram produção do João Carlos Bottezelli, que era conhecido como Pelão, direção artística do Aloysio Falcão e arranjos do Dino Sete Cordas. No documentário Música para os Olhos, de 2007, o Pelão conta que o disco demorou uns cinco meses para sair, porque quando levou a fita para São Paulo, não gostaram do resultado na gravadora, porque acharam que tinham uns latidos de cachorro de fundo. Só que os latidos eram, na verdade, o som da cuíca. A primeira nota sobre o álbum na imprensa foi feita pelo Maurício Cubrusli, anunciando que o melhor disco do ano já tinha sido gravado. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo alvorada. A ideia veio do Pelão, que pretendia gravar sambistas do morro que nunca tinham sido registrados em trabalho solo. O primeiro foi o Nelson Cavaquinho, e o nome seguinte, o de Cartola. Isso depois que o Pelão pediu de joelhos para o Luiz e Falcão, que eles precisavam gravar o Cartola. Entre o time de peso de instrumentistas desse álbum, o tal Canhoto, que tocou Cavaquinho. São doze faixas, seis de cada lado, e abre com disfarça e chora. Um samba doído do pranto da triste senhora que vai molhar o deserto. Aproveita a voz do lamento que já vem a aurora Numa interpretação sublime e cheia de alma, Cartola gravou sambas que se tornaram clássicos. Acontece, Alvorada e O Sol Nascerá, só para citar alguns. Chora, eu vi a boa cidade Agora, uma das composições mais lindas dele, As Rosas Não Falam, já tinha sido gravada em 74, mas comercialmente foi lançada primeiro pela Bete Carvalho, em 76, no álbum Mundo Melhor. E está entre as dez canções brasileiras mais regravadas. A história de As Rosas Não Falam é bem curiosa. Parece que a dona Zica tinha plantado umas mudas e aí viu um monte de rosas desabrochando e perguntou para o marido Ah, por que que nasce tanta rosa? E ele respondeu Não sei, Zica, As Rosas Não Falam. E aí a coisa de gênio, que percebeu ali no momento que tinha um bom verso em mãos e trabalhou na canção a partir disso. E bobagem as rosas do palco... Em 74, no mesmo ano do disco de estreia, o Cartola lançou o LP Histórias das Escolas de Samba, Mangueira, e num programa de rádio tocou dois sambas inéditos. Até então, As Rosas Não Falam e o Mundo é um Moinho. Imagina ser o radialista que ouviu em primeira mão esses dois clássicos. Mal começar-te a conhecer a vida. Em Vida, o Cartola lançou quatro discos solo. Além da estreia auto-intitulada, gravou o Cartola 2, em 76, o Verde que Tequero Rosa, em 77, e o Cartola 70 Anos, em 79. O segundo disco foi bastante elogiado pela crítica. É nele que estão As Rosas Não Falam e O Mundo é um Moinho. Além de uma interpretação de um samba belíssimo do Candeia, Preciso Me Encontrar. Foi por essa música, aliás, que eu passei a ouvir Cartola e virei fã mesmo dele. Como a gente está em época de carnaval, inclusive tem um bloco tocando ao fundo, não sei se vocês conseguem ouvir, eu achei que esse era um bom momento para relembrar essa grande figura do samba, para mim o maior de todos, no ano em que completa 50 anos do disco de estreia dele. E é bom lembrar sempre do conselho do próprio Cartola e levar a vida sorrindo. Por hoje é isso, se você gostou, dá um like, deixe seu comentário, me conta o que mais você gostaria de ver por aqui. se inscreva no Garimpo Sonoro e compartilhe com os amigos. Até a próxima!